Oi! Olá, gente! Um abraço, olha, pra todo mundo aí de Mata-Roma. Nós estamos chegando aí sábado, tá bom? Dia 13, 5 horas da tarde, lá na praça. Olha, vai ter muita diversão, brinquedos infláveis pra toda criançada. Brincar, se divertir, vai ter um mágico amigo, o piquei e o patécio diretamente da Disney pra brincar com vocês. E eu com esse pingão peterraba. Olha só, como está aí, hein? Em Mata-Roma, hein? Um abraço pra nossa ex-prefeita Carmineta, nosso prefeito bode. E nosso deputado, Paulo Teto. Um abraço pra todo mundo de Mata-Roma. Pronto, chega ali, hein? É sábado.